Olá pessoal, a minha dica de hoje vai ser sobre lubrificação em molinete Eu vou até tirar aqui do conjunto É importante estar lubrificado o molinete Porque vai rodar muito macio e a durabilidade vai aumentar bastante Porque vai lubrificar exatamente o ponto de atrito Então eu vou tirar, estou desfosqueando aqui essa parte da frente para tirar o carretel Mas antes, deixa eu mostrar para vocês Que dá para lubrificar essa parte aqui, olha Que é a manopla Aqui na manopla tem um eixo, ok? Tem um eixo E aí eu quero lubrificar para o eixo ficar bem, rodando bem macio, está vendo? Olha aí, olha Está vendo? Só com um pouquinho de óleo Bom, agora deixa eu acabar de tirar O carretel Que o ponto principal do molinete é o eixo do carretel Opa, vamos lá Pessoal, o principal ponto de lubrificação do molinete É aqui pessoal, olha aqui Deixa eu levantar um pouquinho É, eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar a linha para ficar mais fácil O líder duro, rapaz, está louco? Está pior do que o osso? Está doido? Bom, então é o seguinte pessoal, olha aí É, esse eixo Esse eixo É o principal para manter lubrificado Olha aqui, tá? Se você não tiver Um óleo, tá? É, você pode usar Da própria carretilha que vem nesse tubinho Está vendo? Se você não tiver ainda Pode usar o óleo singer de máquina de costura Óleo bem fininho, tá? É, serve também para lubrificar o rolamento Numa outra dica Eu vou mostrar para vocês A manutenção e o rolamento Hoje é somente para molinete rodar bem livre Tá bom? Bem macio Então é o seguinte Aqui, ó Nesse eixo, né? Tá ok? Esse eixo ele entra e sai Entra e sai Entra e sai Tá ok? Por isso que tem que estar lubrificado Ou com esse óleo aqui Ou com este óleo Tá? A parte de cima precisa? Já que está lubrificando a parte de baixo Eu vou lubrificar a parte de cima também Dessa forma Olha o que acontece, ó Está vendo? A parte que vai lá para dentro Está bem lubrificado E o molinete vai rodar bem macio Tá vendo? Fica fácil para usar Fica gostoso Na briga com peixe No trabalho em uma escada artificial Ou no momento de recolhimento Mesmo sem peixe Tá vendo? Roda bem macio Então é o seguinte Dois pontos de lubrificação Tá? O eixo E aqui o eixo da manopla Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje E se você gostou, deixa um like Não se esquece de se inscrever no canal Compartilha com seus amigos E olha Ativa o sinal Para quando a gente lançar outra dica Outra pescaria Para vocês serem notificados Tá bom? Valeu pessoal Um grande abraço aí E aí E aí